Todo mundo certamente já sabe, nós estamos aqui assistindo esse fogo que tem na prefeitura, que começou na PGM, por conta de um ar-condicionado, e dizer que graças a Deus não tem vítimas fatais, e que agora é esperar, ver o que os bombeiros, o que os carros-pipa conseguem fazer, ver o que dá para salvar ainda, não sei se vai dar para salvar alguma coisa, mas muita coisa com certeza não vai salvar, porque está realmente bastante fogo. Podem ver agora, chegando no gabinete aqui também, que é o lugar onde eu trabalhava, porque a gente está nessa área aqui, acima, esperar. Temos bombeiros, temos água, temos tudo, mas há uma dificuldade grande para combater esse incêndio, por conta tanto do vento, quanto do material que tem dentro da prefeitura, de papel, de plástico, das divisórias, divisórias que são uma combustão muito rápida, então agora é aguardar, aguardar para terminar isso e planejar de novo, como fazer de novo, dizer que nós não vamos parar os procedimentos, as atividades, a gente não vai parar por isso, vamos retomar as atividades na segunda-feira direitinho, não nesse local, certamente, vamos agora fazer um planejamento para que a gente possa ter um trabalho mais rápido, abandonar de novo, e de resto, tem que tocar para frente, não adianta baixar a cabeça, por causa de um incidente desse, tem que levantar a cabeça, todo mundo e reconstruir de novo.